Primeiro bom dia, tamo por cá, dia 2 de abril de 2023, na feira das galinhas na fumaqueira em Arapuraca, certo? Porta abraçada, toda turma boa, vamos embora. Cuide que a pancada segura, canal arquear a vida na roça, nas feiras da nossa região. Coisinha linda aqui, ó. As galinhas miniatura aqui, ó. Certo? Só mercadoria extra, extra, extra. Olha o quanto é bonitinho essas criações. Quanto casalzinho desse aqui, irmão? 150. 150. 150. Olha aí, não é da Índia que eu arrasto aqui? Nagasaki. Primeira, primeira. Olha pra cá, ó. Mais outra quantitada aqui, ó. Olha que coisinha linda esse galinha aqui, olha. Olha. É bonito todo. Quanto um galinho desse? Esse da Índia é 25. 25 galinho da Índia. O interessante é quando eles pegam a recha com o menino e botam pra correr atrás, hein? É. Eu acho interessante, é saber que é danado esses bichinhos. Olha aí, ó. Primeira, primeiro. Aquela ali é o quê? Aqueles ali é o quê? É sedosa. Sedosa? É tua também ali? É da menina do rapaz? É sedosa também. Sedosa aí. Quanto e sedosa? Ô, Cris, é quanto e sedosa? Quanto e sedosa pequeno? Olha. Olha. A trinta reais. E a galinha assim? É cem reais. Cem reais. Olha, pessoal. E o galinha aqui tá virado cantando. Olha o galinha aqui, ó. Fazendo pouso, ó. É isso aí, turma boa. É a feira das galinhas aqui em Arapiraca. Olha pra cá, outras criações. Olha o tamanho desse galo aqui, ó. Olha o tamanho do bicho. O bicho é grande, né? É gigantão. É teu esse galo, irmão? É seu? Olha. Primeira, primeira. Olha aí, ó. Aqui é só a parte das miniaturas. As galinhazinhas pequenas, certo? Top de linha. Top, top. Olha nós aqui de novo. Bora, Alexandre. Cuida, nego velho. Olha ali, ó. Criação do Nordeste. É um filmando o outro. É isso aí, turma boa. Nós tamo por cá, ó. A galera aqui curte o canal Horta e a Vida na Roça. E se inscreve aqui também, que aqui é parceiro e é amigo, viu? Valeu, nego velho. Que Deus abençoe. Tamo junto e misturado. A pancada é segura. É isso aí, valeu. Valeu. É isso aí, turma. Bora pra cá. Que coisinha linda aqui também, ó. Ah, quantas são as galinhas, chefe? De 25 tem preço aí. A partir de 25. Muito bem. E o galinha assim, quanto? 120. 120. É, pessoal. É diferenciada aqui a coisa. As galinhas em miniatura é um show a parte. Essa é a feira da fumageira. Todos os domingos aqui em Arapiraca. Olha, olha pra cá. Um monte de franga topada aqui, ó. Olha aí, ó. Um monte de franga joia. Certo? É 35, é 40, é 50. De todo preço tem. De todo preço tem. Olha aqui, ó. Tem uns guinezinhos aqui. Olha o tamanho desse capão aqui, ó. Capãozão gigante aqui, ó. Certo? Obrigado. Primeira, primeira. E os guinezinhos é quanto, Negói? Olha. De todo preço. 30, 40, 50. Esse capão branco aqui é quanto? Esse é um frango de galo, 45. 45. Opa, Negói. Primeira. Ó, o frango de galo, 45. Esse é grandão, hein? Esse é da raça grande. Nem esporão tem ainda, ó. Que frango bacana. Joia, joia. É isso aí, turma. Boa pra cá, ó. É peru, é galinha, é guinez. Aqui tem de tudo. Olha aqui os galinhas joia aqui, ó. Primeira, primeira. 50, 60, 70, 80. Depende da raça. Depende do tamanho. Certo? Perua também, ó. Essa é a feira aqui de Arapiraca na Fumageira. As frangas de peru é quanto? 100, 80. Olha. De 80, 100, de todo preço, né? Depende do tamanho, da qualidade. Joia. É isso aí, pessoal. É a feira das galinhas aqui em Arapiraca. Olha aqui, mais umas criação boas aqui, ó. Bom dia, amigo. Tudo bem? Bom dia, sim. Essas criação é sua? Essa aqui. Essa aí, quanto esse? É indigigante, né? É. Quanto esse galo? 120. 120, ó, pessoal. Pra tirar a raça, ó. O bichão é grande e é bonito. Primeira, primeira. Você só encontra aqui na feira da Fumageira em Arapiraca. Ó o Zé aqui com a promoção. E aí, Zé? Bom dia. Na promoção. Hoje é na promoção. Na promoção. E essas galinhas, a quanto? Liga aí, senhor Manoel. A quanto esses frangão? Esses frangão é quanto? Os frangos, Zé, é partido de 70. É, partido de 70. Galinha, a partir de 50. Galinha, a partir de 50. Olha pra cá, ó. Gordinha na moda, ó. Primeira, primeira. Esse frango é capado, né, Zé? Gordinha na moda, né, Zé? Gordinha na moda, eu levei essa aqui, meu filho. Ó, é. Tio, comeu gostoso. Capado, esse frango é inteiro, Zé? É, né, Zé? Capado é inteiro. Eles são inteiros, Zé? Inteiro. E o frango? Primeiro é primeiro, ó. Esse frango, esse é caipirão, hein, Zé? É? É, caipirão. Caipirão, jóia. Sim. Olha pra cá. Bastante galinha, ó. Olha aqui, as galinhaszinhas da Índia aqui, ó. Quanto é os três? Olha. Dá o quê? Primeira. Quanto é, quer ser? Dá um de ensinaré. Capão, jóia, aqui, ó. Esse capãozão na medida. É galinha com força, menino, aqui na feira. Show de bola, olha pra cá, olha. É 80, é 70, é 50, é 100. E todo preço tem. Essas frango de peru é quanto, irmão? É, 100 reais. 100 reais, olha pra cá. Galinha, 100. E as galinhas, 50. E esse galão aqui, é um galão capãozão. É um galão capãozão. 50. É pra torrar, né? É. É queima de estoque. Queima de estoque, é. Queima de estoque. A duza é 12, ó. A duza é 12. Muito bem. 13 reais a duza de ovos de galinha de capoeira. Olha pra cá, olha. Bastante criação. Vem pra feira, rapaz. Vem pra feira da fumageira. Certo? Aqui tem bastante galinha. O preço é diferenciado. Tem qualidade. O preço é bom. Show de bola. Olha aí, ó. Os capãozão aqui, ó. 100, 120. Certo? Só capãozão bacana. É isso aí, turma boa. Aqui a gente encerra mais um pequeno trabalho na feira da fumageira. Deixa um forte abraço a toda a galera que é inscrita no canal Artear Vida na Roça. Quem não for, se inscreve. Deixa um joinha pra fortalecer. E vamos simbora. Cuide que a pancada é segura. Valeu, turma boa. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um nesse Domingo de Ramos. Bom dia, bom dia.